Bom pessoal, esse vídeo para quem está perguntando no canal como saber se já pode se aposentar é uma pergunta recorrente e a forma mais fácil para você saber isso é você acessando o site do meu NSS, tá? Eu vou mostrar aqui o passo a passo e você pode fazer o mesmo passo a passo que eu vou fazer aqui pelo celular através do aplicativo. Eu vou mostrar aqui pelo computador porque fica melhor para vocês enxergarem. Então a gente vai acessar o site do meu NSS, então no Google, você pode digitar meu NSS, coloca para pesquisar. O primeiro site que vai aparecer aí é do meu NSS, você clica nele, pode clicar. Através desse site aqui você consegue ver quanto tempo falta para você se aposentar, se já está na hora de você se aposentar, enfim. Agora você vai clicar aqui na opção entrar com gov.br, clica. Clicando você vai ser redirecionado, aqui você vai colocar seu CPF, não importa se você não tem uma conta ainda no gov.br porque você vai colocar seu CPF tanto para criar quanto para acessar a sua conta, tá? Então digita seu CPF, vou digitar o meu, digitei o CPF, vou clicar em continuar. Nesse caso aqui eu já vim para a parte da senha, porque eu já tenho uma conta. Se você não tem ainda, você vai responder algumas perguntas aí, data de aniversário, nome de mãe, enfim. Cria sua senha para você acessar dessa forma que eu estou acessando aqui, tá bom? E aí você clica em entrar, clicando você vai ser redirecionado. Aqui agora você consegue ver a simulação da sua aposentadoria. Para isso você vem aqui na opção serviços, tá? E aqui do lado, na parte de mais acessados, você vai ver a opção simular aposentadoria. Clica nessa opção. E clicando nessa opção, pessoal, vocês vão ver aqui o tempo de contribuição de vocês com o NSS, tá? E abaixo, eu vou descer para mostrar para vocês. E abaixo você já consegue ver se você tem direito a aposentadoria por idade, ou aposentadoria por tempo de contribuição, quanto tempo falta para você se aposentar. Então, se você já estiver na fase de se aposentar, vai aparecer aqui na parte de ter um direito, o sim, e a opção, se é por idade, se é por tempo de contribuição, enfim. Então, é assim que você sabe se você já pode ou não se aposentar. Entra aí no site do meu NSS, clique em serviços e venha até simular aposentadoria. Espero ter ajudado. Se ajudei, não se esquece, me ajuda também. Se inscreve no canal. Tchau. Tchau. Tchau.